A terapia holística é aquela que segue os princípios do holismo. Holismo é uma palavra que vem do grego holos e significa o todo, o inteiro. Portanto, o terapeuta holístico é aquele que trata as pessoas desde o espiritual, começando por ele, depois pelo mental, emocional e por último, todo esse tratamento gerará benefícios ao corpo físico. Nós sabemos que toda doença começa quando a pessoa começa a perder a fé em si mesma, quando ela para de acreditar nela, nos seus princípios, nos seus propósitos e nas suas vontades maiores. Sendo assim, acaba que o seu estado de espírito fica depressivo, doente, vive em sofrimento, em dor e várias outras questões que acabam sendo reflexo nos outros corpos. Por isso, toda doença começa nesse estágio, no espiritual. Depois, a pessoa que está desligada do seu estado de espírito, do seu lado espiritual, dessa confiança, dessa credibilidade em algo maior, acaba afetando os pensamentos. E aí, a parte mental acaba ficando doente também. Depois, já é comprovado pela física quântica, inclusive, que todo pensamento gera uma emoção. Então, pensamentos negativos acabam gerando emoções negativas, consequentemente. Sendo assim, depois de somatizar toda essa doença que começa no espiritual, na falta de fé, depois pensamentos negligentes, pensamentos de culpa, pensamentos negativos, emoções negativas, como raiva, medo, tristeza, angústias, entre outros, acaba que toda esta soma de debilidades danifica o corpo físico. A pessoa acaba ficando doente do corpo físico. Por isso, os terapeutas holísticos têm esta função de procurar a causa da debilidade. Porque, na maioria das vezes, a doença não começa a se instalar propriamente no físico. Começa nessas outras partes, nesses outros corpos que eu mencionei anteriormente. Então, se você está procurando um terapeuta holístico, ou se você quer ser um terapeuta holístico, procure avaliar todos os preceitos desse terapeuta holístico. Será que ele está regulamentado para atender? Será que ele realmente está comprometido com esse trabalho? E se você quer ser um terapeuta, você está realmente voltado, focado a fazer o bem para o outro? A ser alguém que realmente dê o exemplo desse trabalho que quer desenvolver com as pessoas? Se você está encaixado nesses preceitos de respeito, de amor ao próximo, de servir, de estar disposto a realizar aquilo que quer como terapeuta, faça isso, seja isso. Agora, se você está pensando em procurar uma ajuda, uma terapia para ajudar a si próprio, procure alguém que esteja realmente comprometido. E muito cuidado, pois terapeuta não pode ser confundido com um médico. Ele não é médico e nem mesmo um doutor, pois ainda não temos essa regulamentação. Então, o terapeuta holístico precisa ter cuidado com algumas tecnologias como chamar seus consultantes de paciente, recomendar tratamentos e dizer que está receitando, porque receitas, paciente, essas tecnologias todas, elas estão muito voltadas aos médicos, a quem é profissional da área da saúde mesmo, que está regulamentado pelo Conselho da Medicina. Agora, nós, terapeutas, ainda estamos na área das terapias complementares e somos regulamentados como tal. Porém, precisamos ter alguns cuidados e você que está procurando alguém para lhe ajudar, também precisa ver se esse terapeuta está realmente engajado na proposta de ajudar, se está fazendo o seu trabalho honestamente, se está seguindo os princípios que um terapeuta precisa seguir, se realmente está tratando desde o espiritual, o mental, o emocional e também esse reflexo está vindo para o corpo físico. Porque se você estiver realmente compromissado com aquilo que está fazendo e se procurar alguém na mesma sintonia, estará realmente colhendo os benefícios deste trabalho. Legenda Adriana Zanotto